Aqui é o nosso lugar, agora é o nosso tempo Não tem por que esperar, é esse o momento Nossa vontade tem pressa, a gente ama a cidade Venha, vamos nessa, fazer no presente o futuro que a gente sonhou E todos juntos plantando a semente do amor Entre na nossa corrente, abra um sorriso e o seu coração É nossa terra, é nossa gente, essa é a nossa Campo Mourão Campo Mourão, cidade que eu amo O que me faz sonhar, me faz realizar Campo Mourão, cidade que eu amo Aqui é o meu lugar Campo Mourão, cidade que eu amo O que me faz sonhar, me faz realizar Campo Mourão, cidade que eu amo Aqui é o meu lugar Campo Mourão, cidade que eu amo E aí E aí E aí E aí Obrigado.